O Carlos Eduardo Ferreira abre o portão, é do Ponteiro! Ponteiro! Ponteiro da Troca W.R. do Brasil! Cavalo Ponteiro é do plantel da W.R. do Roberto Piazza em nome do Ars, Big Horse lá de Novo Horizonte Derruba mais um grande nome da Copa, mais um grande nome do roteiro brasileiro Infelizmente, cai antes dos 8 segundos, é a final dos sonhos do Caixão